Música Fala rapaziada beleza? Bom pessoal, hoje eu estou aqui para iniciar uma nova série aqui com vocês Sim, uma nova série galera O que são os tambores? Bom pessoal, lembra que eu fiz um vídeo esses dias falando que eu ia começar a gravar com vocês e tudo mais Então, este vai ser o mod PR galera, sim, uma nova série vai ser o nosso zoológico galera, sim Nosso zoológico, por que galera? Você fala por que Wolf? Porque galera, nosso objetivo principal vai ser fazer um zoológico gigantesco E fazer casa e tudo mais Então galera, cada episódio eu vou trazer dois participantes, dois inscritos que me seguem no Twitter Que ajudam e tudo mais a série Quero vocês vão curtir essa ideia de trazer inscritos aqui para o canal Essa ideia de, sei lá, acho que nunca ninguém youtuber fez isso, fazer uma série mesmo Então, vamos ver como que vai ser Esse primeiro episódio eu estou fazendo sozinho Para explicar para vocês como que vai ser e tudo mais Mas a partir do próximo episódio Já vai ter gente aqui com a gente, beleza? Então galera, se vocês querem essa série todos os dias Deixem nos comentários Ah, Wolf, eu quero essa série todos os dias Ah, Wolf, eu quero duas vezes na semana Ah, Wolf, eu não sei o que, tá ligado? Porque assim, eu posso saber quantas vezes na semana você quer que essa série tenha, beleza? E bom galera, eu quero saber se vocês querem a série realmente Se vocês querem ela Sério, se vocês querem ela mesmo, tipo, Wolf Faz a série, pelo amor de Deus, tá ligado? Então eu preciso saber se vocês querem que a série continue, galera E como você pode fazer isso, galera? Pelos comentários? Não, galera É deixando aquele like favorito aí embaixo Porque assim eu posso saber se vocês realmente estão gostando da série e tudo mais, beleza? Só assim eu consigo saber, galera Então, mano, arregaça a gente deixar um like, um favorito aí embaixo Um comentário legal, tudo mais, beleza? E me sigam lá no Twitter, galera Assim, que é o primeiro link aí dentro da descrição aí, ó Tem Twitter escrito aí E, mano, marca a estrelinha ali do lado de seguir, galera Do lado de seguir, coloca a estrelinha lá Porque hoje é noite e eu vou fazer uma pergunta pra gravar amanhã já, beleza? Esse é um aspecto que tá super leve, hein, galera Eu tô gravando com tudo no máximo, a 160 fps Então tá tudo de boa, tá ligado? Tá muito de boa Então, velho, vai ser muito legal essa série também Então, mano, fiquem ligados no Twitter Fiquem ligados aí no canal também, galera, beleza? Eu acho que eu vou postar a série todos os dias, às 11h30 da manhã Ainda não sei o horário certinho, beleza? Então, é nóis Bom, vamos pegar aqui algumas pedrinhas pra começarem já E, galera, toda vez que vocês colarem aqui na série que é comigo Vocês vão poder fazer uma casinha, tá ligado? Não sei o que, fazer uma casinha Fazer, sei lá, um negócio pra vocês lembrarem, tá ligado? Tudo mais Então, mano Mano, vamos pensar no que vocês vão fazer Que animal vocês vão querer pegar O que vocês vão querer fazer, beleza? Tem alguns modos, sério, tipo, como o mod da... Como que é o nome daquele negócio? Tem o mod do família dos youtubers aqui também Tem várias coisas muito legais aqui, velho Na moral Aqui, beleza Deixa eu pegar essa coisa a fim de table Porque não tá fácil pra ninguém, beleza? Então é isso aí, galera Então, mano Eu quero ver todo mundo deixando o like Pra eles querem participar aí, beleza? E é nóis E fiquem ligados lá no Twitter Que hoje eu vou fazer uma pergunta Super, super, super fácil E os dois, pra eles que responderam Eu vou adicionar no meu Skype E vou... A gente vai gravar, beleza? A gente vai gravar por ramacho e tudo mais E eu explico certinho pra vocês na hora, beleza? Então vamos lá Tá bom Tem que pegar um pouquinho de porco Olá, porco! Vocês vão virar bacon! 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 Aqui Bacon! 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 Muito bacon! Muito bacon! Muito bacon! Muito bacon! Olha aqui, galera O Luiz! Oi, Luiz! Oi, Luiz! Tudo bem com vocês? Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Já, então tá bom Oi, Luizinho, tudo bem com você? Deixa eu pôr aqui pra queimar Essa carne aqui, né, porque Sabe como que é, né, carne cru Carne cru não tá pra... não tá bom, não Tá bom, não Tá, vou fazer um machado aqui e ir pegando madeira Porque vai ser muito útil, porque, mano Mano, vai ser muito útil Madeira, porque, velho, imagina se entrar Tipo, os estrelas entraram aqui E não ter madeira pra construir uma casinha Não, 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 não Vamos melhorar, Wolf, melhore Melhore, Wolf, melhore, melhore Melhore, amore, melhore Beleza, bom, vamos lá, vamos pegar aqui mais madeira Mais madeira, mais madeira, mais madeira E, galera, tipo assim, se você não Participar em um episódio, vai apoiar Na série aí, deixando o like, apoiando Tudo mais, porque pode ser uma hora Que você participe aqui, tá ligado? Porque, mano, vai ter muitos episódios na série aqui Vai ter vários, vários episódios Então, mano, não exista, eu conto com vocês Aí embaixo, em todos os episódios, apoiando Mano, apoiando Mano, muito hard Porque eu vou precisar Mano, eu preciso saber Se vocês querem realmente, tá ligado, pessoal? Se é um projeto que eu posso Levar pra frente Ou é um projeto que eu, tipo assim É só um sonho mesmo Que não vai ir pra frente, tá ligado? Então, eu conto com vocês aí, mano Arregaçando todos os episódios, beleza? E é nóis Se for pra frente, galera Eu tenho dois animadores pro canal Eu posso fazer uma intro pra série Mó legalzão, tá ligado? Então vai ser muito da hora Beleza? Então vamos lá Aqui Aqui Beleza Acho que já esquentou um pouco, né? Mano, você tá me irritando, velho Você tá me irritando, velho Caraca Eu só não tô no máximo nesse negócio? Pior que não, velho Caraca Esse negócio tava me irritando, mano Meu Deus Tá, deixa eu ver se eu acho aqui Uma cavernazinha, alguma coisa Pra começar a minerar, né? Então, se não, eu vou ter que minerar no próximo episódio Junto com vocês aí, né? Tipo, sei lá Não sei se vocês gostam de ver minerar Mas eu quero fazer Tudo aqui eu vou fazer Online, galera Tipo, eu não quero fazer nada offline Com os inscritos, tá ligado? Com Sozinho Eu quero fazer Tudo online com os inscritos aqui, entendeu? Pra Pra ser um negócio mais da hora e tudo mais E é nóis Bom, já tá bom Já tá bom Já tá bom Já tá bom Vambora Vambora Pega a crafting table Beleza Vambora daqui então agora Vambora 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 Tá Aqui tem vários porquinhos Vários porquinhos Nossa, tem um tigrão lá Uou Tem um tigrão lá Uou Calma Calma Oi, tigre Oi, tigre Ai, tem um tigrinho Ai, tem um tigrinho Ai, tem que ter medalhão, né? Tem que ter medalhão pra pegar tigrinho Ai, meu Deus do céu Não me ferra, Judite Não me ferra Tem que ter ouro, galera Pra pegar esse... O leãozão, velho Oh, eu tô bem triste Atitude negativa do leãozinho, meu Eu tô bem triste Eu tô bem triste Deixa eu ativar um negócio aqui já Pra não perder os itens, né? Game rule Keep inventory true Beleza Beleza Só pra não perder os itens mesmo, né, galera? Porque é muito chato Você perder os itens numa série Ainda mais que vai ser com uns inscritos Meio que multiplayer, né? Mas beleza Bom, achamos um pouco de carvão aqui Vamos fazer um pouco de tocha aqui Pra vocês conseguirem enxergar numa boa, né? Aqui Eu tô vendo alguém andando, velho Não sei o que é Mas eu não tô curtindo, né? Beleza Vamos pegar esses carvãozinhos aqui Que vai ser muito importante mesmo pra nós, né? Vamos pegar aqui Pega carvãozão Pega carvãozinho Pega car... Nossa, tô ouvindo um barulho de um ogro, velho De um... Sei lá, mano Que tem ali nessa caverna Mas eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Olha isso Tô ouvindo Você sai fora, mano Você sai fora, ogrão Você sai fora, ogrão Na escola que você nasceu, fi Na escola onde você é ogro Eu sou monstro, fi Na escola onde você é ogro Eu sou monstro, fi Eu tô ouvindo Olha, tem um pouquinho de ferro aqui Beleza Na verdade tem um ferro aqui Tá, vamos continuar Ai, que isso Tem um mendigo aqui, gente Tem um mendigo aqui, gente Aqui Opa Opa Caverninha é da hora Caverninha parece ser da hora Parece ser louca Parece ser louca Ah, deve ser sim É um projeto de caverna É... 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 É cair no dibre Cair no dibre do R10, galera Cair no dibre do R10 Não tem porcaria nenhuma aqui Vambora Vambora Aqui também Meu Deus do céu Viu? Onde já se viu? Onde já se viu? Meu Deus do céu Então, galera Cada episódio Tipo, a gente ia Sei lá Pegar um animal Pegar dois animais Tá ligado? E fazer um zoológico gigante E eu sempre quis fazer um negócio A ver com coisa, galera Com... Mock Raiders Porque eu nunca tinha feito Nenhuma série Então, mano Eu acho que Tava na hora De fazer uma série com coisa Tá ligado? Com Mock Raiders Mano Eu sempre quis fazer Tá ligado? Então aproveitei Nossa, o que é isso, mano? É um... Leão marinho Sei lá Oi, que bonitinho Oi Oi Que fofinho Preciso de mais uma lã, velho Preciso de mais uma lã E eu tô ligado Que no Mock Raiders, mano De noite É pesadíssimo, né, velho O negócio é hardcore, né, velho O negócio é hardcore Beleza Eu acho que eu não vou achar outra lã, velho Eu acho que eu não vou achar outra lã, não Eu tô ficando com medo, galera Alguém me protege Alguém me protege Ó Se eu tivesse com meus inscritos aqui Nós estaríamos em três Não em um só, né Não em um só Não, não, Wolf Você tá certo, Wolf Você tá certo, Wolf Ó, já tem um Creeper aqui Sai fora, Creeper Sai fora, Creeper Não Beleza Beleza O Creeper já foi Beleza Preciso de mais uma lã Pra mim ficar Tipo, ó Ó, ó O povão Ó, aqui tem uma caverninha Ó, tem um gatinho Acho que eu vou ver um gatinho Vamos ver se tem um pouquinho mais de iron Aqui Ai, não Ai Que susto Que susto Filha da mãe, velho Que susto, mano Eu, eu, eu Eu acho que eu borrei as calças agora Eu acho que eu borrei as calças agora Meu pai amado Caraca, velho Ai, que grito que eu tenho Ai, meu Deus do céu, velho Eu acho que eu borrei as calças, velho Na moral, eu acho que eu borrei as calças Ai, meu Deus do céu, velho Ai, fode Ai, mano Que engraçado que foi isso Na moral, velho Ai, velho Mas, galera Eu vou ficando aqui Esse primeiro episódio Já saí de por aqui, beleza Eu espero que vocês tenham gostado, hein No próximo episódio Ó, tem lã aqui, beleza No próximo episódio Eu vou trazer vocês aqui Pra jogarem aí comigo, né, galera Pra, pra gente começar A fazer nossas coisas aqui Fazer primeira casinha Depois a gente vai, tipo Se estruturando Com minério E tudo mais Ai, depois a gente Sai fora, cobra Ai, depois a gente pensa Em fazer o zoológico E vai indo, galera Beleza Então, mano Eu conto com vocês aí embaixo, galera Com o like Vocês querem Vocês querem realmente A série Eu conto com o like Favorito de vocês aí embaixo Beleza Então, mano Vamos arregaçar, galera Vamos, tipo Chegar, tipo A 10 mil likes 12 mil likes Sei que a gente consegue Nossa, é fora Beleza Então Eu conto com vocês aí embaixo, galera Com o like E é nóis Então é isso aí Deixem nos comentários Qual frequência vocês querem Por Por, sei lá Por semana Por mês Não sei Tipo, todos os dias Uma vez na semana Duas na semana Beleza Que eu venho e trago Pra vocês Sai fora Beleza Então É isso aí, galera Eu conto com vocês aí embaixo Com o like Favorito É nóis Aqui embaixo tem o meu Twitter Fiquem ligados lá, galera Fiquem ligadão Coloca lá a estreia do lado Do meu Twitter, beleza Porque você pode saber Toda vez que eu vou twittar Vai aparecer no seu celular, galera Beleza Então É nóis Então É isso aí, pessoal Eu vou ficar ganhando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um abraço Do meu novo fã Fiu